E os bitcoins ganharam mais um impulso para a adoção no comércio eletrônico. A gigante eBay vai permitir pagamentos com a moeda virtual a partir da plataforma e a partir deste mês. Acompanhe. O eBay, um dos maiores sites de comércio eletrônico, deve começar a aceitar bitcoins como forma de pagamento a partir do próximo dia 10 de março. A informação foi revelada pelo CEO da empresa, que quer atrair clientes das gerações Z e Millennials, além de ser um meio para aumentar as transações no portal. O eBay também recebe pagamentos em tokens não fundíveis, método presente desde maio de 2021. O site gerecia US$ 85 bilhões diretamente na plataforma e a ampliação dos métodos de pagamento deve aumentar significativamente esse valor. A abertura para criptomoedas era um planejamento de longa data. Desde janeiro de 2014, as fontes da empresa vazaram a imprensa que a plataforma estava considerando aceitar bitcoins como forma de pagamento. E vamos agora aos números da pandemia aqui no Brasil, atualizados há pouco pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS. Nas últimas 24 horas foram registrados 297 óbitos. O número acumulado de mortes está em 649.630. Ao todo foram 23.545 novos registros no período. E com isso, o total de contaminados já é de 28.811.165. O Ministério da Saúde ainda não atualizou o número de pessoas recuperadas e nem os dados sobre a aplicação das vacinas aqui no país. E um crossover sul-coreano ganhou o prestigiado título de carro do ano em 2022. O elétrico EV6 superou rivais europeus e americanos também. Vejam detalhes. O prêmio europeu de carro do ano de 2022 foi concedido ao crossover elétrico sul-coreano Kia EV6, que superou outros seis rivais, sendo cinco deles também elétricos. Foi a primeira vez que um carro da marca ganhou essa disputa. O modelo é o primeiro elétrico dedicado da Kia, baseado na plataforma modular elétrica global da empresa. O veículo possui características como autonomia de 528 quilômetros e recursos de carregamento ultra-rápido de 800 volts, que permitem aos motoristas realizar uma carga de 10% a 80% em apenas 18 minutos. Os carros movidos à bateria ganharam mais espaço esse ano. 18 dos 39 competidores são elétricos e seis chegaram à final. O Kia EV6 superou o Renault Megane E-Tec Electric e, em terceiro lugar, ficou o Hyundai Ioniq 5. O vencedor do prêmio europeu era anunciado durante o Salão do Automóvel de Genebra, mas com o cancelamento do evento, a cerimônia de premiação foi transmitida ao vivo pelo YouTube. Esta foi a 59ª edição da premiação. O primeiro carro do ano na Europa foi o Rover 2000, que venceu a edição inaugural do evento em 1964. 64.